O caso de injustiça revoltou o Brasil essa semana. O assassinato de uma dona de casa injustamente acusada de sequestrar crianças. Esse crime levanta uma discussão importante. Como conter os abusos de quem se acha capaz de fazer justiça com as próprias mãos? Uma mulher que gostava de flores. Essas imagens da câmera de segurança de uma floricultura são o último registro da dona de casa Fabiane e Maria de Jesus antes de ser brutalmente assassinada. A gravação é do dia 2 de maio, uma sexta-feira. No dia seguinte, Fabiane seria espancada até a morte por moradores enfurecidos sob a suspeita de um crime que não cometeu. O espancamento foi registrado por câmeras de celulares, imagens que correram o mundo, flagrantes de um crime cada vez mais comum, conhecido como fazer justiça com as próprias mãos. Fabiane tinha 33 anos, nasceu no Rio de Janeiro e ainda criança, se mudou para a cidade do Guarujá, no litoral paulista. Ela era casada e mãe de duas filhas, uma de 12 e outra de um ano e meio. Fabiane vivia 17 anos com o marido Jailson, em Morrinhos, um dos bairros mais pobres e violentos da cidade. Fabiane sofria de depressão pós-parto e transtorno bipolar, uma doença que provoca variações extremas de humor. E se tratava num hospital público do Guarujá, mas nunca teve problemas com os vizinhos. Sabemos que ela tinha uma convivência na comunidade muito boa, frequentava a igreja. Segundo os parentes, Fabiane nunca apresentou comportamento agressivo e quando se sentia mal, gostava de caminhar pelo bairro. Só perguntar para os vizinhos, para os familiares dela, já sabe como era o jeito dela. O último passeio aconteceu no começo da tarde de sábado, dia 3 de maio. Ela foi de bicicleta até esta igreja para buscar uma bíblia que tinha esquecido dias atrás. Fabiane saiu da igreja, que fica nesta mesma rua, passou por um sacolão e comprou algumas bananas. Uma dessas frutas ela deu a uma criança, que estava ali na porta do sacolão. Um gesto aparentemente banal, que foi a senha para o desfecho trágico dessa história. Semanas antes, um boato se espalhou pela periferia da cidade. Uma mulher estaria sequestrando crianças para rituais de magia negra. Que boato que estava aqui, eles arrancavam a criança do colo das mães, né? Eu tinha ouvido falar que tinha uma sequestradora roubando crianças. Até um suposto retrato falado da criminosa foi divulgado na internet, através de uma rede social. A suspeita aparece com os cabelos presos e soltos. Os desenhos foram vistos por centenas de pessoas. Dias depois, uma montagem foi publicada por um dos seguidores da página. A imagem mostra uma mulher de cabelos loiros, cacheados, ao lado do retrato falado. Ela seria a sequestradora. As fotos divulgadas não parecem em nada com Fabiane. Ela era morena... E a suspeita era loira. O problema é que, às vésperas do crime, Fabiane clareou a cor dos cabelos, como mostra essa foto tirada no dia da agressão. A semelhança dos cabelos e o gesto de entregar uma fruta a uma criança desconhecida teriam despertado a suspeita e a ira da comunidade. Até a Bíblia que ela carregava teria sido confundida com um livro sobre magia negra. Está aqui na raca aqui. Essa é a... A Bíblia que ela estava na mão. E ela tinha o telefone de contato, o nome dela na Bíblia. O Domingo Espetacular localizou o responsável pela página da internet que publicou o retrato falado. Eu sei que eu sou inocente, eu não preciso provar isso, né, pra ninguém. Ele pediu para não mostrar o rosto. Admite que divulgou a notícia de uma suposta sequestradora no Guarujá. Mas lembra que logo tirou a imagem do ar e alertou que poderia se tratar de um boato. Mas de onde surgiu esse retrato falado? Esse retrato falado, ele foi enviado por diversos seguidores. Alguns seguidores mandaram pra você. Isso, da página. Nós tínhamos publicado uma nota, né, que boatos, sempre colocando essa palavra boatos, né, nunca afirmando que existia uma suposta também, nunca afirmando, sempre uma suposta sequestradora no bairro, na Praia do Pernambuco, na Maremança, no bairro Maremança, Areião e Vila Rã, que são algumas comunidades aqui da nossa cidade. Ele ainda explica que a foto da mulher loira que seria a suposta sequestradora foi divulgada por um terceiro e não por ele. Você se arrepende de ter divulgado esse boato? Não, eu não me arrependo porque eu sempre enfoquei que isso era um boato. Eu nunca afirmei nada. Depois do linchamento, o responsável pela página começou a receber ameaças de morte. Armando, eu espero que sua família seja torturada, até as crianças. Fabiane foi cercada por centenas de moradores e acusada de ser a mulher do retrato falado. As imagens feitas por celulares mostram a barbárie. Fabiane é arrastada. Um homem acerta a dona de casa com um pedaço de madeira. Outro passa com uma bicicleta por cima da cabeça da dona de casa. Algumas pessoas ficam em dúvida se ela é realmente a mulher que aparece nas fotos. Neste trecho das imagens, Fabiane implora para não ser espancada. Em seguida, surge uma corda com um nó, típico de enforcamento. O laço chega a ser colocado no pescoço da mulher. Em outro momento, ela aparece com as mãos amarradas. E depois, já sem forças, rodeada de pessoas. Quando o repórter da TV Record chegou ao local, Fabiane estava gravemente ferida e aguardava por socorro. Se o primeiro repórter a chegar no local... O jornalista Márcio Harrison ficou impressionado com o que viu. Ele também registrou a indignação dos moradores. A foto dela está no Face, o retrato parado dela também está. E ela confessou com a boca dela, que era ela mesma. Foi achado. Foi achado um livro de magia negra com ela, que já deve estar o poder da polícia. Entendeu? Ela confessou. Ela falou com a boca dela. Depois de ela ter banho, ela levantou, mostrou o livro para ela e falou, foi eu mesmo. A população impediu que ela fosse socorrida logo. Por isso, Fabiane só foi resgatada quase três horas depois do início do linchamento. Durante 36 horas, Fabiane ficou internada entre a vida e a morte neste hospital do Guarujá. Na segunda-feira, às seis e meia da manhã, os médicos assinaram o atestado de óbito. A causa da morte, traumatismo crâniano. Justiça! Justiça! Fabiane foi enterrada na terça. Os pais dela não conseguem entender a razão para tanta violência. Ela pediu para mim, na sexta-feira ela veio aqui e falou, mãe, é a senhora que vai cuidar dos meus filhos. Parece que ela estava adivinhando que aconteceu alguma coisa com ela. Para esta psiquiatra, os vários problemas de saúde de Fabiane podem ter dificultado a reação dela diante de toda a agressão. Essa pessoa é uma pessoa mais vulnerável. Ela está em condições mais desfavoráveis para se defender e para se colocar, para se justificar. Por quê? Ou porque ela está muito lentificada, muito deprimida e não consegue reagir. Ou talvez porque ela esteja justamente com um pensamento desorganizado. Na véspera da morte, Fabiane foi a esta floricultura. A passagem dela foi registrada pelas câmeras de segurança. Fabiane chega de bicicleta. Aparece com os cabelos mais escuros, porque estavam molhados. Ela olha as flores. Vai de um lado para o outro. Por fim, pede um cartão da loja. A vendedora confirma que a dona de casa parecia estar bem. Durante a visita, Fabiane conversou bastante com ela. Contou que teve dois abortos espontâneos na juventude. E que as flores lembravam os filhos. Ela começou a me perguntar o nome de umas flores. Se direcionou uma flor chamada orquídea azul. Diz que era o nome de um filho dela que estava no céu. Eu falei para ela poder ficar à vontade, para qualquer coisa ela pudesse me chamar. Ela viu nas imagens que ela veio... Ela andou aqui, ela mexeu ali... Isso, mais ou menos isso. Depois do linchamento, a notícia de que Fabiane era inocente veio à tona. E as imagens da agressão se tornaram a principal prova do crime. Espera! Isso não! O primeiro suspeito foi preso três dias depois do crime. O Almir Barbosa, de 48 anos, foi identificado a partir de imagens que chegaram aqui na delegacia. Ao depor, ele confirmou ter participado do linchamento. As imagens foram fundamentais. A investigação, de forma brilhante, vem conseguindo, dentro da análise desses vídeos, individualizar a conduta de cada um deles. Até agora, cinco suspeitos foram identificados. Quatro estão presos. Todos foram flagrados agredindo a dona de casa. O Almir Barbosa, por exemplo, é o que aparece batendo em Fabiane com um pedaço de madeira. No dia da prisão, ele tentou se justificar. Eles chegaram com a mulher lá, dizendo que ela era a sequestradora e pegaram. E não só foi eu. Outro acusado é Lucas Rogério Lopes, de 19 anos. Ele foi preso perto do local do crime após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, ele é o rapaz que atinge a cabeça de Fabiane com uma bicicleta. Carlos Alex de Jesus, de 23 anos, foi preso em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Ele teria ajudado a amarrar a vítima, além de bater na cabeça dela. Já o quarto suspeito, Jair Batista dos Santos, de 35 anos, se entregou na última sexta-feira. Ele é acusado de empurrar o corpo de Fabiane perto de uma vala. A polícia também divulgou a foto do quinto suspeito, Abel Vieira Batalha Júnior. De 18 anos. Depois das prisões, uma onda de violência teria tomado conta da comunidade. Desta vez, traficantes que agem na região estariam punindo por conta própria pessoas que participaram do linchamento. O delegado que investiga o caso não confirma. Dentro do inquérito, não há evidências objetivas de que efetivamente alguns dos suspeitos tenham sido sequestrados, enfim, ou sofrido qualquer tipo de serviço por parte da criminalidade. Os suspeitos presos devem ser indiciados por homicídio qualificado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. O advogado dos três primeiros presos diz que vai pedir a redução da pena. A meu sentido, o principal culpado é quem veiculou essa notícia maledicente e inverossímil, não só na internet, mas praticamente para que todos vissem. Eles não sabiam que a moça era inocente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o retrato falado não é falso, mas ele pertence a uma outra ocorrência. Na verdade, a imagem foi feita no final de 2012 e é de uma suspeita de sequestro que agia na zona norte do Rio de Janeiro. Na mesma nota enviada ao Domingo Espetacular, a polícia ainda afirma que até hoje a mulher não foi identificada. E a polícia do Guarujá nunca recebeu qualquer denúncia sobre este caso. O advogado da família de Fabiane pretende responsabilizar o dono da página na internet, mas para ele o boato não justifica o crime. Nós temos leis, vivemos num Estado democrático de direito, onde existe uma parcela do Estado, que são as polícias, que são os poderes judiciários de cada Estado, o poder judiciário federal, para cuidar dessas questões. Tem Ministério Público, tem Polícia para isso. Para essa especialista, o problema se torna ainda mais grave porque muitas pessoas acreditam que criminosos devem ser punidos sempre com violência. É uma crença na punição violenta, que é uma crença disseminada na sociedade brasileira, onde ela está baseada na ideia de que o acusado não tem direito à defesa. A discussão sobre pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos ganhou força no começo deste ano, depois que um assaltante no Rio de Janeiro se tornou vítima de um grupo de rapazes. O bandido foi preso em um poste pelo pescoço, com uma trava de bicicleta. O rapaz de 15 anos ainda foi deixado sem roupa. A justiça com as próprias mãos não é justiça, certo? A justiça, ela precisa levar em conta que toda a história tem pelo menos dois lados, mas não só. Ela pode ter muitos outros lados, né? E geralmente as situações de conflito social, inclusive o conflito social colocado pelo crime, elas muitas vezes são situações muito complexas. Jailson tem dormido pouco, passa as noites escrevendo mensagens para a mulher. Fiz com o título de agradecimento, né? Agradeço a minha esposa Fabiane por ter me dado duas joias que são mais preciosas que qualquer joia que tenha nesse mundo. Saudades de seu esposo e filhos de família e amigos, com o meu amor eterno e do seu esposo Jailson. É isso que eu sei dizer. Apesar da injustiça cometida contra a mulher, Jailson diz que não quer vingança, apenas justiça. Ficar com um sentimento ruim no coração. Se eu ficar com um sentimento ruim, eu vou passar um sentimento ruim para a minha filha, não quero. Eu quero que prendam todos e eles cumpram as suas pernas. Eles estejam presos, julgados, condenados.